Por que acreditar em Deus? Apenas seja bom pela própria bondade. O resumo, né, do que quer dizer essa mensagem é mais ou menos isso. Por que acreditar em Deus? Apenas seja bom pela bondade, pelo fato de ser bom. A ideia é defender o direito das pessoas de não acreditar numa força divina. Uma ação semelhante foi lançada em outubro passado na Inglaterra pela Associação Humanística Britânica. Especialistas no assunto garantem que estas são iniciativas isoladas, mas que refletem o crescimento do ateísmo pelo mundo. Vamos conversar agora sobre este assunto com o vice-presidente da Sociedade Terra Redonda, uma ONG que prega o ceticismo e o ateísmo. Daniel Sotomaior, boa tarde. Boa tarde. O que você pensa a respeito deste assunto, Daniel? Olha, eu não sei se o ateísmo está crescendo, porque muitos países como o próprio Brasil se negam a incluir os ateus no seu censo. O censo do IBGE não inclui ateus. Você acredita que muita gente diga que é ateu e eles não colocam? Não. Acredito não. Eu sei, porque entre as 140 categorias que o IBGE dá, não existe a categoria ateu nem a categoria agnóstico. Então, não temos como saber quantos ateus são pelo censo do IBGE. Mas, enfim, o que está havendo ultimamente, não sei se é o crescimento do ateísmo, mas uma maior visibilidade em função de ativistas como eu. Então, agora mesmo já foi fundada a Associação Brasileira de Ateus Diagnósticos. É uma coisa que dez anos atrás seria impensável aqui no Brasil. Então, esses ateus estão buscando visibilidade. Eles estão escrevendo livros, como é o caso do Richard Dawkins, cujo livro Deus no Belírio teve no primeiro lugar da lista dos mais vendidos por semanas aqui no Brasil e por meses na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, essas propagandas são uma das muitas maneiras de criar visibilidade e mostrar que nós temos pontos de vista, que queremos expressá-lo e que esses pontos de vista também são respeitáveis. Sim, sim. E como é que você chegou a essa conclusão de ser ateu, Daniel? Existe um caminho para chegar a esse ponto? Você vinha desenvolvendo essa ideia há algum tempo? Você conversou com pessoas? O que te levou a chegar a essa constatação? Do seu ateísmo? Como? A constatação do seu ateísmo. Como é que você chegou a esse ponto? Na verdade, todo mundo nasce ateu. Ninguém nasce crente em nada. As crianças, quando são pequenas, são logo doutrinadas pelos seus pais. E aí, na maior parte das vezes, elas não perdem essa doutrinação. Eu tive a imensa sorte de não ter sido doutrinado quando eu era pequeno. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui formando minhas próprias opiniões, lendo livros sobre ciência, lendo livros sobre filosofia. E esse é o caminho de qualquer ateu. Não existe experiência de conversão do ateísmo. A pessoa não sai de um acidente de carro ou de uma doença, dizendo, agora sou ateu. Isso não para. Porque o ateísmo é uma jornada intelectual. As pessoas percebem que todos os argumentos pela existência de deuses são, na melhor das hipóteses, muito fracos. O argumento do design, quem criou tudo, o argumento do bem e do mal. E o argumento da fé, Daniel? Então, fé é a palavra que você usa para defender uma coisa que é indefensável. Não, eu acredito que seja mais do que uma questão dogmática. A fé é mais do que uma questão dogmática. Como assim? Como assim? A fé é mais do que uma questão, como você está falando. Você está dizendo que a fé é simplesmente para definir ou para defender uma posição. Eu acho que não é só isso. A fé transcende esse ponto. É mais do que uma questão dogmática. Você não acredita nisso? Não. Eu vejo que as pessoas usam fé para defender uma coisa que não tem defesa. Algumas pessoas usam fé para defender algumas posições que não tem defesa. Mas outras tem isso no coração e na mente. E agora? Elas podem ter no coração e na mente. Mas as coisas, as afirmações para as quais nós temos evidências, nós temos certeza... Então, vamos pegar a coisa simples. O sol nasce todos os dias no leste. A terra é redonda. Existe uma lei chamada gravidade. Essas coisas são indiscrutíveis, porque as evidências são claras em favor dela. Sim. Mas outras coisas, como, por exemplo, existia uma mulher palestina dois mil anos atrás que concebeu uma criança sendo virgem. Sim. Existe alguma evidência para isso? A história é sagrada, é a evidência principal de tudo isso. É uma questão de acreditar ou não. E aí sim, dogmático. No caso da mulher virgem, no caso de Maria, de Nossa Senhora, Maria que concebeu sem o pecado original, aí sim é uma questão dogmática. Mas a fé é diferente do que você está falando? Bom, então temos concepções diferentes. Exatamente. É por isso que eu estou tentando colocar a minha, para que os nossos ouvintes possam perceber que embora as nossas posições sejam distintas ou diferentes, a gente tem chance de expressá-las aqui na Tarde Legal, certo? Sem dúvida. Perfeitamente. Daniel, obrigado, viu, Daniel? Eu te agradeço. Um grande abraço para você. Boa tarde. E você, meu amigo ouvinte, o que pensa? 2461-1220, tecla 3. Você pode participar aqui da Tarde Legal, você pode também mandar o seu e-mail, davi.rangel.radioglobo.com.br ou entrar no chat. Estamos hoje na sala 2, www.radioglobo.com.br. Já vamos ao chat, então? Vamos lá. Sheila Trindade, que o pessoal está falando aí no chat com relação ao nosso tema de bate-papo da tarde de hoje. Você concorda com a afirmação que um mundo sem religião é possível? Bom, Davi, unanimamente, todos estão dizendo que é impossível viver sem crer em Deus. E aí eu perguntei se existe algum ateu na sala para a gente discutir realmente o assunto. E o Luciano fala que é ateu não, mas existe à toa. Então vamos aos nossos ouvintes. Aqui é o João Batista Miranda, de Caculé, na Bahia, tem 26 anos. Vai dar parabéns para a Rádio Globo, produtores, enfim, para 64 anos. 64 anos Rádio Globo. Isso. E o Luciano disse assim, Davi, eu não concordo. Ninguém pode viver sem uma força maior, Deus. Aqui apareceu uma coisa sinistra. Estavam contando que apareceu uma cruz, uma forma de cruz na catástrofe de Santa Catarina. Sim, sim. E está todo mundo atribuindo que isso seja um sinal de Deus, enfim. Está todo mundo discutindo isso lá. Então ela estava falando, apareceu em um morro, no bairro Garcia, uma cruz que todos dizem que foi formada através do deslizamento do morro. E essa cruz está causando polêmica lá em Santa Catarina, em Blumenau. Não, as pessoas... Tudo isso é discutível. É. Eu acho que as aparições, é discutível, tem gente que vê, tem gente que não vê, tem gente que é sensitivo, tem gente que não é. Na verdade, tudo isso é discutível. Agora, eu, sinceramente, eu não gostaria de discutir a fé em Deus. Isso aí, eu tenho como certeza absoluta do meu coração e da minha mente, sem dúvida alguma. E o Potelho teria de ser assim, basta olhar como é perfeita a natureza. Não tem como negar a existência de Deus. Não tem como não acreditar que Deus esteja acima de tudo isso, né? Regendo, até mesmo com relação à gravidade, ela surgiu de onde? Do nada? Certo. Então, todo mundo aqui acredita que realmente Deus está acima de todos e de tudo, né? Muito bem. João Carlos Viegas, diga, João. Eu só queria falar um negócio. As evidências, é claro, você acredita que Virgem Maria era virgem, teve um filho? Ou não? Isso daí não é uma questão dogmática. Mas há 30 anos, se eu falasse que eu podia pegar um documento, escanear e mandar do Brasil para o Japão, eu morria. Que evidência você tem que falar isso? E hoje em dia isso é correto. Então, pode ser que algum dia essa evidência do nascimento de Deus venha à tona. E as pessoas encaram isso com normalidade. O fato de você não ter evidência, nem sempre significa que não existe. Exatamente. É um argumento... É um argumento fraco. É, é um argumento fraco. O Daniel usou esse tipo de argumento também. É, é um argumento esse. Não se vê Deus. Então, você não vê uma pessoa que mora num bairro distante de você também. Essa pessoa deixa de existir. Ou você olha uma caixa de fósforo e você acredita que ela está cheia, porque ali tem palitos. Você não precisa abrir ela, nem balançar para dizer que tem. Pode dizer que tem. Não é verdade? Muito bem. Tem um vídeo na linha para conversar com a gente.